Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado também por vir, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a armadura perdida. Essa que é mais uma das armaduras secretas do game. E eu chamo de secreta, pessoal, todas as armaduras que não são encontradas como padrão na forja dos irmãos Hundra, tá ligado? Armaduras que você precisa fazer algum corre pra pegar e tal. Então essa armadura em questão não é diferente disso, tá? Ele é um traje que você vai encontrar através de missão secundária e procura de itens no mapa, não muito longe do início do game. É uma armadura onde o vermelho é a cor predominante e que pra mim tem uma das ombreiras mais bacanas do jogo. Ela é linda, cara. Sério, da hora pra caramba. Pois bem, como conseguir esse traje, como ele funciona, é o que nós vamos abordar aqui. Mas eu já peço pra vocês, por gentileza, que depois que assistir, deixe um comentário, tá? Pra ajudar a gente no engajamento. Se inscreva no canal se não for inscrito. E também compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o jogo. Isso ajuda demais o canal e também o seu colega que tava precisando da dica, né? O canal também tá sorteando 3 Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento e você pode levar um deles. Você só precisa seguir os passos que eu deixo no link que tá no comentário fixado. Bom, pessoal, pra conseguir o traje perdido da Lunda, é importante te explicar primeiro, né? Quem é Lunda? Ela é uma nova personagem do jogo, da franquia. E assim como o Brock e o Sindri, ela é uma anã ferreira que vai ajudar muito a gente no Ragnarok. Encontramos com ela pela primeira vez quando a gente chega em Vanahein, o reino dos Vanir. Ela tá ali ajudando um outro personagem que a gente também vai conhecer mais a fundo pra frente. Em Vanahein, nós vamos acompanhar a Freya em uma missão principal e enfrentamos junto um terrível boss ali, tá? Depois dessa boss fight, a gente volta pro acampamento onde o Brock e a Lunda estão trabalhando juntos agora numa forda, numa forda, numa forja, né? E é só a gente chegar ali, dar uma passadinha e falar com eles, tá? Vai aparecer uma opção pra uma missão secundária de nome Orbe Misterioso. Aceite essa missão. Basicamente, a Lunda vai nos contar, né? Que ela saiu fugida de onde ela tava e deixou algumas coisas importantes pra trás. Ela avisa que dentro dessas coisas estão peças quebradas de uma armadura. Que se a gente encontrar essas peças e trazer pra ela, ela vai fazer algo especial pra gente. Até aparece nos objetivos, lá nos menus, né? Objetivo, opção trabalhos, o detalhamento da missão em questão. Pedindo que a gente encontre essas partes e depois que a gente confeccione cada um deles. Eu vou mostrar pra vocês, a partir de agora, a localização dessas peças. Sendo elas a couraça, as braçadeiras e, claro, o cinturão. Tá, então vamos lá. A primeira coisa, né? A primeira parte da armadura que eu vou mostrar pra vocês é a cintura. O cinturão onde ele está, beleza? A gente tá aqui numa região bem de boa. Tá vendo ali, ó? A Lunda trabalhando ali atrás, tal, pá. Deixa eu mostrar aqui o lugar exato onde eu estou, tá, pessoal? Ó, é aqui nesse portal, beleza? De nome Delta do Rio. Tá vendo aqui? Delta do Rio. Basicamente, o lugar onde o acampamento que a gente tá é aqui, beleza? Aí você vai vir aqui pra Delta do Rio, aqui embaixo. Chegando aqui, ó, a gente vai ter umas construções quebradas ali à frente, ó. Pega a freia, põe no barquinho e atravessa. Cara, quando você chegar aqui nas ruínas do desfiladeiro, mano, vai ter muita coisa pra você fazer, baús pra você pegar, fantasma pra você ajudar. Olha um baú Nornir ali, tá vendo? Mas o lugar onde você precisa mesmo ir é aqui, ó. Ali em cima, ó. Beleza? O lugar que você precisa chegar é ali. Você não vai ter isso aqui de prima, mas você vai ter esse cara aqui, ó. Ó, esse negócio aqui é uma desgrama. Ó, que bagulho chato, né? Tá cheio, ó. Cuidado com isso aqui. Beleza? Chegando aqui, ele vai estar neste baú, ó. Este lugar é onde vocês vão encontrar a braçadeira. E ele tá pertinho do lugar anterior, tá? Ó, nós estávamos aqui, beleza? Ruínas dos desfiladeiros. Certo? Aí você vem pelo barquinho, por aqui, por aqui, vem, 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 até chegar no jardim de Noatum. Beleza? Aqui, assim como no anterior, no lugar anterior, tá cheio de coisa pra vocês fazerem. Mas... O segredo tá aqui, ó. O que você quer tá aqui, ó. Essa porta, ela vai estar fechada com aqueles vidros, aqueles bagulho lá, mármore, sei lá o que que é, que você abre com o cinzel, tá ligado? Na hora que você abrir ele, pronto, é só você vir aqui e pegar as braçadeiras, como você tá vendo agora na captura. Pra conseguir a última peça, voltem lá no lugar onde nós pegamos a primeira, tá vendo ali, ó? Onde a Lunda tá lá no fundo, lá. Aqui é o lugar onde a gente pegou a primeira, beleza? Pra pegar a última, é só você virar aqui, ó, logo do lado do lugar onde nós estávamos, ó. Tá vendo aqui, ó? As ruínas do desfiladeiro, beleza? É do ladinho. Você vem e segue com o barquinho. Olha aí. Só que aqui tem uma questão, pessoal. Quando vocês chegarem aqui pela primeira vez, isso aqui não vai tá aberto assim, isso aqui vai tá fechado, tá? Vai tá tudo coberto de pedra e tal, pá. O que que você tem que fazer pra essas pedras caírem, pra você liberar? Tá vendo aqui em cima, ó? Esse é uma placa de fentiço e tal, não sei o nome certo, mas é isso. Basicamente, a freia vai lá, lança o fentiço e aí as pedras vão cair, vão liberar. Pra poder chegar ali, é só você ir pelo caminho, continuar o caminho que nós estávamos fazendo ali pra pegar a primeira peça que você já viu nesse vídeo, tá ligado? Logo ali do lado, você consegue subir e chegar aqui. Faz o fentiço, ele vai abrir o caminho e aí você vai seguir. Mano, na moral, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, né, meu? Sério, gosto demais, demais. Espero que vocês gostem, né, também, de ter esse tipo de dica no canal e tal. Putz, fico muito feliz. Beleza, chegando aqui, a direita tem uma missão, mas você vem à esquerda. Aqui vai ter um baú Nornir pra você fazer à direita, mas segue reto que a armadura vai estar aqui, ó, a última peça. Chegando aqui, você vai enfrentar bastante inimigo e tal, mas não tem problema, o caminho é aqui, ó. Agora, com tudo em mãos, você só precisa vestir a armadura e conhecer quais são seus atributos, definir se é isso mesmo que você quer, né? Mas, independente dos atributos, é fato que essa armadura é muito bonita, mano. Na moral, olha isso, cara. Que louco. Da hora, né? Mais louco ainda é você deixar aquele like espartano monstro no vídeo pra ajudar o Liu. Não esquece não, tá? Ele ajuda a gente a respirar aqui na plataforma, então dá essa força aí e eu agradeço desde já. Pra deixar ela ainda mais impactante, se você upar ela, né, a aparência muda. Sabe só? Isso é muito legal. A maioria das armaduras nesse jogo são assim, tá? Você pode upar elas e elas vão mudando de aparência. Alguma tem duas cores e outras tem até três, né? Modelos diferentes ali do mesmo traje. Um dos melhores trabalhos da Lunda foi confeccionada há muito tempo e acabou ficando desgastada. Agora, ela recuperou seu antigo esplendor. Essa armadura, pessoal, ela tem como foco a sorte. Quando você atacar seus inimigos desarmados, né? Quando você der o parry também ali, aparando e tal. Ou mesmo quando você defender, a armadura vai te dar uma chance alta de sorte em causar mais dano, né? Concede um dano bônus. Sem contar que também, né, existe aí a chance alta dela envenenar os inimigos. Fazendo com que o nível de poder deles caia. Mano, isso é surreal. Caso você não tá ligado, né, nesse jogo, a barra de vida dos inimigos, elas têm três cores. A cor roxa mostra que eles estão acima do seu nível. A barrinha amarela é sinal de que vocês estão ali em igualdade e tal. E o verde significa que você tá acima do nível do seu inimigo. O que essa armadura faz? Um inimigo que tá com barrinha roxa, por exemplo, pode acabar aparecendo pra você com barrinha amarela, né? Quando ele se apresentar em consequência do efeito de ter diminuído o nível de poder deles. Cara, isso é muito legal. O que vocês acham? Bacana demais, né? Ao menos eu achei louco pra caramba. Se você também curtiu, não se esqueça de meter aquele like, comentário pra contar pra mim, né, o que você achou. E compartilhamento pra ajudar o coleguinha com a dica também. Este é o vídeo de hoje, né, sobre a armadura da Lunda, né, a armadura perdida da Lunda. E se você quiser mais conteúdos como esse, é só você comentar também. Obrigado pela presença, pelo carinho, um forte abraço, tamo junto, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.